Olá, esse é mais um programa Visita na TV, aqui na Rede Amigos da Cultura e na TV Votorantim. E hoje o nosso convidado mais que especial, porque ele vem de um lugar um pouquinho distante, não é aqui nosso vizinho não, mas é dentro do estado de São Paulo, é o Ronaldo Bertacco. Ronaldo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, digo eu. Ronaldo, você falou um pouquinho mais distante, em que cidade você está morando hoje? Nova Granada, perto de São José do Rio Preto. E onde fica? Ah, perto de São José do Rio Preto. Isso, perto de Sem, Fronteira, Onda Branca, Palestina. Palestina, agora tem o Romarinho pertinho, 15 quilômetros de Nova Granada. Ah, bacana. E como você foi parar lá em Nova Granada? Eu nasci lá e estou morando lá, eu tinha meu ateliê em vários lugares, Curitiba, Santa Catarina, Chapecó, Salvador, Bahia. E ultimamente eu estava em São José do Rio Preto. Mas estou pertinho da cidade, Nova Granada, e tenho meu pai e minha mãe vivos, com 90 anos de idade. Felicidade minha, estou perto deles. Sem melhor motivo, né? Tem que estar perto do pai e vai aproveitar até quando a gente pode, os nossos pais. Não é como uma indústria que tem determinados locais de logística. Não, o meu ateliê sou eu. É, é verdade. Eu levo para lá e faço. Bertacco trabalha com arte, esculturas mais precisamente, artes plásticas. E tem obras aí espalhadas pelo mundo, não só no Brasil, a gente estava conversando sobre isso. Qual é o seu foco principal de trabalho e onde você tem obras aí espalhadas nesse planeta aí? Eu fiz minha carreira, comprei minhas ações e tudo mais, como pintor. Mas de 20 anos para cá eu sou escultor, porque descobri que escultura tem menos gente fazendo. E dentro da escultura eu sou encantado com cerâmica, mexer com barro, mexer com argila, ficar amassando barro. Não com os pés, com as mãos. E é uma delícia produzir coisas com matéria mole e depois, dentro de um processo de alquimia, fazer isso virar rocha. Fazer o que é mole ficar totalmente pétreo numa forma de uma estátua. Essa delícia eu quero ensinar aqui em Sorocaba. Ah, e chegamos no ponto. O que o traz aqui para a nossa região, para a nossa cidade de Sorocaba, Bertacco? Isso. Tem a Galeria Luperca, da Caterina Rezi, Mila, que trabalha junto com ela. Duas pessoas maravilhosas que me abriram essa possibilidade, me introduzindo aqui em Sorocaba. E o que vai acontecer? Um workshop de uma semana, dois ou três horários, conforme a necessidade. E sem muita rigidez nos horários. Mas são muitas horas que eu vou estar lá por dia. Todos os dias, durante três horas, cada turma, durante seis dias eu estarei presente. O que não significa que o aluno ou o artista que estará trabalhando, ou o professor, eu convido os professores, porque esse trabalho, além de muito terapêutico, é muito didático. Para a aula de educação artística, por exemplo, é um fermento de criatividade. Nós vamos trabalhar obras, peças. Eu vou ensinar todo o processo, desde o preparo do barro. Mas o que é curioso nessa jogada é concluir o curso construindo um forno cerâmico. Então, com tijolinhos comuns e uma maravilha do universo contemporâneo da indústria, chama-se manta cerâmica. Ela aguenta 5 mil graus de temperatura e nós vamos precisar só de mil, com três maçaricos. Então, esse trabalho acontece do dia 1º ao dia 6 de abril, esse workshop, no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Exatamente. No Museu de Arte Contemporânea. Eu vou deixar o endereço aí na tela, o pessoal vai poder conferir aí o site do Max, para poder se inscrever com o telefone, endereço certinho. E, além disso, vai ter uma exposição sua dos seus trabalhos também. Em seguida, na semana seguinte, a Vila Luperca fará essa amostra de obras de aspecto barroco. São coisas, às vezes, bastante realistas, são obras que também são muito contemporâneas, porque nós teremos ali três instalações. Uma delas, aqui, chama-se Jogo de Gude, que, aliás, gostaria de convidar de novo professores e escolas para visitarem a Vila Luperca, porque tem uma frase do Einstein nesta instalação chamada Jogo de Gude. São várias mãos grandes jogando bola de Gude. O Einstein diz para o Bohr, grande amigo dele, e inventor da teoria da mecânica quântica. O Einstein é inventor da teoria da relatividade. E os dois discutindo o que é instável, o que é fixo, o universo e a estabilidade, ou a instabilidade, que é o centro das duas questões. E o Einstein diz, nervoso para ele, Deus não jogava dados. Eu respondo, se Deus não jogava dados, jogava Gude. Porque no universo tudo é redondinho. É verdade, muito bacana essa sacada. Ô, Bertaco, quero que você deixe o convite, então, para o internauta, aí, para quem é o telespectador da TV Votorantim, para participar, aí, tanto do workshop, conhecer a exposição. Então, o convite seja feito. Já foi dito que o telefone do museu, né, e o site, o e-mail, também estarão aí. E da Vila Luperca, também, para agendar visitações e para bater um papo, que sempre é bom. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui na Rede Amigos da Cultura e aqui na TV Votorantim. E a gente está deixando aí todos os contatos. A exposição, também, a partir do dia 8 de abril, acontecem as visitas guiadas para a exposição. Então, ter o telefone da Vila Luperca, também, para as escolas, inscreverem aí os grupos, os alunos, que isso é muito importante, é levar para a criançada, para a juventude, para ter contato com a arte, né? Até para tentar descobrir o que é a teoria da relatividade e o que é essa tal da mecânica quântica. Nós podemos conversar sobre isso. Fantástico. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, digo eu. Tchau, tchau. E vocês continuem com mais programação aí na Rede Amigos da Cultura e na TV Votorantim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho